Não há nada igual, não há nada melhor Pra se comparar com a esperança viva Tua presença Eu provei e vivi Tua mais doce amor Liberta o meu ser E a vergonha desfaz Tua presença Santo Espírito, és bem-vindo aqui Vem inundar, encher esse lugar É o desejo do meu coração Seu ensino Dados por Tua glória Senhor Tua presença Não há nada igual Não há nada melhor Mas se comparar com a esperança viva Tua presença Eu provei e vivi Tua mais doce amor Que liberta o meu ser E a vergonha desfaz Tua presença Tua presença Santo Espírito, és bem-vindo aqui Vem inundar, encher esse lugar É o desejo do meu coração Seu ensino Dados por Tua glória Tua presença Vamos provar Vamos provar o quão real é Tua presença Vamos provar a Tua glória e bondade Vamos provar o quão real é Tua presença Vamos provar o quão real é Tua presença Vamos provar a Tua glória e bondade Senhor Santo Espírito, és bem-vindo aqui Vem inundar, encher esse lugar É o desejo do meu coração Seu ensino Dados por Tua glória Senhor Tua presença Show de bola Amém 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 Tchau.